Corrida longa ou corrida curta? O que é melhor? O que você deve olhar antes de aceitar uma corrida longa e uma corrida curta? Vamos ao vídeo! Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Olá, meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, hoje eu irei falar direto ao ponto. Esse vídeo irei falar sobre as corridas longas e as corridas curtas. O que você deve olhar? Especificamente falando para quem trabalha nas regiões que tem o dinâmico multiplicador. Que é aqui onde eu atuo, São Paulo capital e região metropolitana e também a região do Alto Tietê. Eu vou colocar dois prints aqui na tela, uma corrida curta e uma corrida longa. E aí eu vou explicar melhor na corrida e na prática o que eu olho e o que eu também sugiro a você olhar. Beleza? Então vamos começar com essa corrida curta de R$ 5,73. Essa corrida levou 4 minutos, 5 minutos arredondando aí para rodar 2KM e meio para ganhar R$ 5,73. Foi uma corrida sem dinâmica e curioso que pagou R$ 5,73, sendo que é R$ 5,25. Eu nem sei o valor direito das taxas mínimas porque eu não faço mais. Eu só fiz essa corrida para trazer como exemplo e também porque eu estava bem pertinho do posto para abastecer. Aí eu fiz uma corrida direcionada e acabei pegando essa corrida como exemplo. O que acontece nessa corrida? Essa corrida foi uma corrida boa, boa no sentido. Eu estava 700 metros do passageiro, eu cheguei lá, o passageiro já estava no local esperando e essa viagem demorou aí um total de 5, 6, 7 minutos. Essa viagem levou 7 minutos no total. Então é uma corrida boa porque foi pouquíssimo tempo para buscar e levar o passageiro. Até aí tudo bem, beleza? Agora vamos para a corrida longa, depois a gente faz a comparação. Agora essa corrida aqui foi a última corrida do meu dia de trabalho, onde eu gastei 40 minutos, teve uma dinâmica de 2.3, ou seja, mais do que dobrou o valor, deu R$ 37,78 de dinâmica e somando tudo deu R$ 67,17. Então a corrida curta você tem que ser muito mais criterioso. Por quê? Porque a corrida curta é muito fácil você ter desvantagem e até pagar para trabalhar se você não olhar. Por quê? Como assim? Porque, por exemplo, aqui eu só andei 700 metros e depois eu andei mais, vamos lá, 700 metros mais 2km e meio. Ou seja, eu andei 3km.2 para ganhar R$ 5,73. Então aqui aí está aceitável. Agora, se você pega uma corrida curta dessa de taxa mínima e você roda 2km para buscar mais 3km para levar esse passageiro, que também vai dar taxa mínima, você vai rodar 5km para ganhar R$ 5,25, R$ 5,50, que seja. Então aí você imagina, aí você não vai ganhar. E aí você pega o combustível e faz as contas dos combustíveis, não vai sobrar nada. Fora que a corrida curta, imagina, uma corrida curta dessa, eu levei 8 minutos. Mas jamais você vai pegar e vai fazer 5, 6 corridas por hora curtas. Você pode até pegar um pico e fazer, mas dificilmente você vai fazer todos, né? Por mais que a sua característica de corrida na sua região é de corrida curta, você não vai conseguir manter uma média de 6 corridas por hora, ou 5. 4 até dá, dependendo do momento. 4 até dá, mas 5 é muito difícil. Mas mesmo que seja 5, 5 vezes 5 vai dar R$ 25, né? R$ 27, R$ 28, R$ 30, no máximo, com corridas de taxa mínima. Então, o ganho, ele é pouco. O ganho por hora, ele é pouco. O ganho por km pode até ser bom, né? Pode até ser bom você selecionando bem. Então, mas a corrida longa, olha a diferença. A corrida longa. A corrida longa, você pode se dar até o luxo de você, de repente, andar 3 km, 3 km e meio para buscar, dependendo da dinâmica e dependendo da duração da viagem. Nesse caso aqui, eu andei 5 minutos para rodar 1 km.7, 2 km no máximo. Era menos de 2 km. Então, aqui somando tudo, se eu arredondar para 2 km, vai dar aqui, olha, 18 km e meio, 20 km. Eu andei 20 km para ganhar R$ 67, e eu levei 40 minutos. Olha o valor de ganhos por hora aqui. Deu R$ 67,00 em menos de uma hora, né? Então, quanto que vai dar aqui? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vê a calculadora. R$ 67,17. Essa corrida está me rendendo R$ 100,00 por hora. R$ 100,00 por hora essa corrida está me rendendo. Então, a diferença da corrida longa é que você faz altos ganhos por hora. Se essa corrida fosse sem dinâmica, também daria R$ 50,00 por hora, né? Então, corrida longa, a vantagem da corrida longa é que você tem um faturamento alto por hora, e a corrida curta não te dá isso. A corrida curta, como que vale a pena você focar nas corridas curtas? Quando tem uma promoção, você faz na corrida curta, e quando tem uma dinâmica alta. Quando tem uma dinâmica alta, eu faço as corridas. Essa corrida aqui, provavelmente, se fosse em condições normais, eu não faria. Mesmo que o passageiro estivesse perto, eu meio que abandonei as corridas curtas e estou focando nas médias e longas. Corridas curtas, só se for dinâmica de 2.0, estiver pertinho, eu não pego mais corrida curta. Porque eu acho que demora muito para você fazer um faturamento. É por esse motivo. Não é nem pelo ganho por KM. Pelo ganho por KM, com certeza, vale a pena. Mas, essa corrida aqui, esse cenário que eu apresentei para vocês, ainda, foi um cenário bom. Mas, nem sempre, quando você chega lá, o passageiro está lá. Às vezes, você tem que esperar 3, 4 minutos. E nem sempre está tão perto assim. Às vezes, está mais longe. Então, a corrida curta é muito fácil você perder tempo. Então, tem que ter esse cuidado. E quando você participa de uma promoção do tipo completa da 99, ou correr e ganho, ou do tipo as missões da Uber, tem que focar nas corridas curtas. Porém, tem que ter um cuidado. Não foque somente nas quantidades de corridas. Foque também num valor. Você tem que correr atrás de valores também. Porque, se você foca só nas quantidades corridas, né? Como eu fazia antes, eu focava nas quantidades corridas, mas tentando fazer um valor mínimo ali. Para que, no final de semana, eu recebesse aquele bônus da Uber de missão, de 150, 160. Chegou até 220. Então, aí vai ter um ganho muito bom no domingo, né? Que é o dia que a Uber paga a missão, quando você completa. Mas, e nos dias anteriores? Se você fez pouquíssimos valores, aquele bônus que você vai ganhar não vai suprir o ganho pouco que você teve no dia anterior ou durante o dia, se for uma promoção do dia. Então, tome muito cuidado com as corridas curtas, que é muito fácil você perder. Perder não, né? Você deixar de ganhar. Você deixar de faturar, né? Por isso que eu abandonei as corridas curtas. Tomem muito cuidado. Eu sempre olho dessa forma. Pense sempre assim. Corrida longa vai te dar faturamento alto por hora. Corrida curta vai te dar mais faturamento se você saber trabalhar um faturamento maior com ganhos por KM. E se for dinâmico, sim, vale muito a pena. E se você tem carro alugado, não pode desprezar as corridas curtas porque ela dando um faturamento bom com dinâmica vai te ajudar. Mas cuidado para você não buscar passageiro longe. Corrida longa você pode até pensar em pegar um pouquinho mais longe, mas corrida curta nem pensar. Na minha visão, no máximo um KM e meio se tiver com dinâmica. Se não tiver com dinâmica, só no máximo um KM. Eu penso dessa forma. Então, também, claro, vai variar das condições do seu local, da sua região. Então, você tem que aprender a trabalhar de acordo com a sua região também. Não adianta, só porque eu falei, você tentar buscar corridas longas se a sua cidade não oferece corridas longas. Então, aprenda a trabalhar com as corridas curtas. Eu só estou dando uma visão de como nós temos que avaliar as corridas na hora de aceitar. Beleza? E aí, assim, você vai melhorando a sua performance. Tanto de ganhos por KM, como principalmente em ganhos por hora. Cuidando desse detalhe do deslocamento, você também otimiza o seu custo, melhora o seu custo. Consequentemente, você vai aumentar o seu ganho líquido. Porque não adianta você só ter faturamento alto se o seu custo é alto. Então, você tem que olhar esses pontos para ter um desempenho melhor no seu ganho com as corridas. Beleza? Espero que tenha ajudado você. Coloca no comentário como é que você faz esse filtro dos ganhos. Beleza? E um detalhe que a gente sempre tem que falar para a gente nunca esquecer que o primeiro filtro é a segurança. Beleza, gente? Se você gostou desse conteúdo, peço que você deixe o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sim ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Para você que está na sua casa descansando, um ótimo descanso. E para você que está na rua, na luta, no trabalho do seu dia a dia, desejo que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia, chegando na sua casa com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens de ganhos a todos. E até o próximo vídeo.